Olá pessoal, estamos aqui no dia 23 de agosto, um frio danado, se não me engano está 8 graus ou 7 graus no termômetro e olha como é que estão as abelhinhas que estavam na risca, estão todas letárgicas, praticamente mortas mas assim que esquentar eu vou mostrar para vocês qual que é a diferença não é só jatai não, só um minuto dá uma olhada nas mandaguaris, as que ficam mais expostas ao frio também desligam, apagam provável que uma ou outra morra, talvez, mas aquelas que estão mais lá dentro onde tem uma reveza de temperatura, uma fica ali, começa a esfriar e vai para dentro a outra está mais quente e vem para fora, elas estão ativas agora essas bichinhas que estão aqui para fora, expostas ao frio, ficam assim aqui as mandaçais continuam com o movimento, as manduris estão fechadinhas lá dentro mas estão com o movimento lá dentro e só consumindo as energias, as gordurinhas que elas acumularam estão consumindo. algumas horas depois, a mandaguari mais fraquinha já tem a abelha na boca, as mandaçais continuam no movimento, acho que não vai fragar nenhuma agora, eita, lasqueira, errou o buraco, acertou, as mandaguari que tinha até umas bichinhas parecendo mas também está morta, olha aí, quero ver o furido chegar aí perto agora as jataizinhas estão começando a acordar, mas estavam todos no pra baixo, tem uma na boquinha não vai dar foco, mas as perninhas já começando a se mexer lá dentro então pessoal, não sou muito de mostrar meu rosto, vocês querem ver coisas bonitas, querem ver as abelhas, não eu mas, como eu falei para vocês, é importante vocês dar uma observação nas caixas, nas iscas porque nesse tempo de frio, todo o processo da colmeia para, só as melícolas maiores vão estar em movimento nesse frio as alças pequenas já está aí, mirim, vão estar tudo parada, então às vezes você faz uma captura hoje, e aí dá duas semanas de frio aquela captura que você capturou hoje, começou a enxamar, você não pode contar 45 dias a partir do dia que começou porque ela só vai retomar esse trabalho, pegar o material, a princesa vai vir, só quando realmente esquentar de novo então eu tenho capturas aqui que estão com 15 dias, mas 30 dias já seria bom para poder tirar porque infelizmente, graças ao frio inesperado, vou ter que esperar muito mais de 45 dias então nessa ocasião, o mais aconselhável é você ver a pesagem da isca a isca está pesada, está um movimento legal, você já viu o movimento de zangões chegando, quer dizer que a princesa já está lá o mais aconselhável é isso, ver o movimento dos zangões e a partir desse movimento contar 45 dias porque ali, com 45 dias depois daquilo, já vai ter abelhas que já vão estar trabalhando campeiras que nasceu ali então é isso que é importante vocês verem era só isso que eu queria passar para vocês, tenham um bom dia